Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagina que vocês sejam muito bem e eu também tô muito bem. Se você tá bem, eu tô bem e todos nós estamos bem. E hoje, hoje, viemos conversar sobre um assunto especial, diferente, e eu acho que pode ser muito legal pra você que tá um pouco perdido e não sabe o que é fazer da vida referente a trabalho e tá assim, ah, olhando pro céu, esperando as novidades caírem em forma de gotas. Falamos sobre autoestima profissional. Mas antes disso, não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal. Ou inscrever no canal e ativar o sininho, entende? Porque é importante, o YouTube funciona assim, é a plataforma, eu não posso fazer nada diferente disso. Sei que o título fica uma coisa meio tipo assim, autoajuda demais, autoestima profissional. Eu vou te dizer que o meu trabalho é o meu melhor amigo e eu amo o que eu faço. Com todo o amor da minha vida, com todo o carinho, com toda a dedicação, com todo o zelo, com tudo que eu tenho de carinho e dedicação dentro de mim, eu faço com muito amor. E eu espero que vocês realmente sintam isso, porque tem uma coisa que eu faço com amor, é isso. Com dedicação, que eu tô ali, que eu leio, que eu sinto, que eu tento fazer o melhor pro preço das coisas serem justos, pra gerar conteúdo, pra fazer coisa legal, pra fazer conteúdo que você olha e fala assim, cara, isso tá bem feito, sabe? Isso tem conteúdo, foi pensado. Isso é muito importante pra mim. E eu sou muito realizado profissionalmente. E quando a gente descobre o que a gente gosta de fazer, a vida fica gostosa, a vida fica fácil, as coisas fazem sentido. Porque tem coisas que a gente não tem como procurar. Um amor. A gente não tem como olhar na gôndola do mercado e procurar um amor. Claro que procurar também a nossa autoestima na questão profissional também não é uma coisa que você procura na gôndola. Mas você consegue saber pra onde correr. Entende? A questão é como descobrir o que você gosta de fazer. Descobrir o que a gente gosta de fazer é uma coisa muito difícil. Eu tive uma sorte, um presente, um privilégio. Um privilégio de descobrir o que eu gosto de fazer cedo e ter certeza que é isso que eu gosto. Eu amo fazer o que eu faço. Amo escrever, amo conversar com vocês, amo me comunicar. Amo ser quem eu sou, sujo, assim, de camisa e boné, falando sobre coisas, a gente descobrindo o mundo. Amo a liberdade que eu tenho aqui. E eu descobri isso de forma muito orgânica. Mas pra você ver, eu queria fazer biologia no colégio, na faculdade, na verdade. Eu mudei em cima pra fazer publicidade. E na publicidade eu descobri que gostava de escrever fazendo redação e tudo foi acontecendo. Até os 18, 19 anos eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não sabia o que eu queria ser escritor. Eu descobri na faculdade. Porque uma coisa acaba descobrindo a outra. Por isso que eu acho importante a gente fazer tudo o que dá pra fazer na vida. Faça aula de violão, faça corrida de triatlon, faça natação, faça o que você puder. Caminha na rua, faça tudo o que você puder fazer. Curso, leia. Porque às vezes uma coisa gera outra. Às vezes aquele ponto é um frutificador. E essa palavra é ruim, deixa eu mudar. Às vezes ele é um exponencial pra uma coisa maior. Às vezes é uma muda que vai germinando pra gerar uma flor que seria o seu trabalho de outra forma. Entende? Por mais que essa comparação também seja ruim. Mas sem entender o que dizer. Se sente realizado com o nosso trabalho, tudo flui. Tudo flui. Porque o nosso trabalho é muito a nossa autoestima. É o que a gente é. É como eu falei, nosso melhor amigo. É o que a gente acorda todo dia pra fazer. É o que a gente acorda animado. É o que a gente sonha. É o que a gente se dedica ao nosso tempo. É o que a gente dedica à nossa autoestima. Nossa paciência. Claro que a gente tem família. A gente tem outras coisas. Mas quando a família não está. O filho tá no colégio. Os pais foram viajar. Sei lá o que for. É o teu trabalho que tá ali. É o que te traz tesão. É o que te dá dinheiro. É o que te traz independência. Independência também traz autoestima. É o que te faz viver. É o que te faz... É o que vai do teu lado até o final da vida. Né? Querendo ou não. Amores vem, vão. Família vai, vem. O teu trabalho é o que vai estar lá até o final. Quando você estiver ali com 50, 60 anos e você ama o que você faz. Porque você não vai querer parar de fazer. Né? Quem ama o que faz não para. Então se você tá ali e você é um psicólogo e você ama o psicólogo de carne. Você vai querer clinicar até você puder. Então se você gosta de desenhar, você vai querer desenhar até o fim da vida. Se você gosta de, sei lá, ser jardineiro e gosta de fazer. Você vai querer cuidar das plantas até o final da vida. Eu vou querer escrever até o final da vida. Porque eu amo. Eu não sei fazer outra coisa. É o que eu mais gosto. Então tudo é pensado nisso. Porque há muito amor. Há muito carinho. Há muita dedicação e alegria em fazer o que se faz. Se eu pudesse te dar uma dica para você descobrir o que você gosta de fazer. É, faça um pouco de tudo. Sabe? Não se limite. Vá desde um curso de culinária até, como eu falei, fazer curso de triatlon. Até ler um livro. Até, sei lá, escalar uma montanha. Às vezes você descobre uma paixão por outra situação. Às vezes você tá fazendo aula de corrida e você descobre que o teu prazer é ser designer de tênis. Porque você acha muito legal os tênis das pessoas que correm. Às vezes você tá fazendo uma coisa e uma outra nada a ver te puxa para aquilo. Às vezes você faz biologia e você descobre que você é uma veterinária. Porque quando você foi fazer com os animais você descobriu tal coisa. Então não deixe de fazer. Eu acho que o legal de a gente fazer a faculdade, muita gente diz que não acha interessante. Principalmente em áreas mais como publicidade, moda, isso, aquilo que dizem o jornalismo. Enfim, mas eu acho a faculdade super importante porque ela tá ali cutucando você. Tipo, o que você gosta? Quem você é? Onde você tá? É um descobrimento. É conversar com as pessoas? É ouvir informação? É mais essa questão, mais do que o conhecimento técnico. É aquela sensação de todo mundo aqui tentando descobrir o que a gente gosta. Então te provoca a provocação que te faz germinar. E fala, cara, eu acho que é isso que eu tô curtindo. Então quanto mais você faz coisas diferentes, mais chance de alguma coisa te dar um estalo que pode dar um estalo real do que você gosta de fazer. Então provoque a sorte. Esteja perto das coisas. Leia, estude, seja curioso. Seja curioso. A curiosidade te mostra um mundo e talvez nessa descoberta você se conecte com uma coisa e tu fala assim, putz, que legal. Nem sabia que isso era tão legal. É, às vezes eu fui num restaurante e eu conheci a cozinha e eu vi uma panela muito bonita e eu vi como eu gostaria de fazer tal coisa e cozinhar numa panela que eu nem imaginava. Então se permita. O negócio é não se tolir. O negócio é não se cortar e não se podar e falar, ah, isso eu não gosto. Curiosidade. Eu acho que a curiosidade é um estímulo muito grande para grandes descobertas de coisas maravilhosas. Nem só de autoestima profissional, mas de hobby, de amor, de pessoas, de coisas. E eu acho que é importantíssimo a gente amar o que a gente faz. É o que vai estar perto da gente o resto da vida. É o que vai trazer nosso dinheiro, nossa independência, nossa liberdade, uma série de coisas. E é muito difícil você ter uma autoestima saudável sem ter uma independência. Sem você ter uma liberdade de, cara, eu tenho meu dinheirinho, eu posso fazer o que quiser. Para mim a liberdade sempre foi muito importante. Eu sempre fui dessa vibe, eu prefiro morar piorzinho, mas ter minha liberdade, do que eu prefiro ficar na casa de alguém que me sustenta, mas não tenho a minha liberdade. A liberdade para mim é importante, a autoestima que a independência traz. Infelizmente, dinheiro traz liberdade, independência, uma série de coisas que... Dinheiro não traz necessariamente liberdade, mas traz uma independência para você poder realizar algumas coisas, poder ajudar as pessoas e assim por diante. Porque liberdade por liberdade você pode ter em várias situações. Mas também não vamos discutir isso agora, que isso é um longo raciocínio, que vai levar horas e isso fica para outro vídeo. Então assim, procura o que você gosta. Não faça algo que você não gosta só porque, sei lá, às vezes alguém perto de você achou que você deveria fazer isso. Quantos anos talvez você já não perdeu fazendo uma coisa que você não gosta, porque era isso que esperavam de você. Então às vezes a gente tem que virar o jogo, sabe? Virar o jogo, mudar, testar. Cara, não dá para trabalhar com alguma coisa que você não gosta. Não dá para trabalhar com alguma coisa que não te faz feliz. Às vezes é uma fase para ganhar o dinheiro, tudo bem, mas não dá para ser um fim de vida. Você tem que achar o que você gosta. Você tem que provocar sorte até achar o que você gosta de fazer, o que te traz prazer. Tem que ser prazeroso, tem que ser divertido. Não tem que ser divertido 100% dos dias, porque às vezes não é. Às vezes é chato, às vezes é burocrático, às vezes é coisa da vida normal também. Mas no equilíbrio de uma balança tem que ser mais coisas boas do que coisas ruins, claro. Então não perde tempo, se doa, provoca sorte, seja curioso, leia, teste coisas. Tudo que você puder fazer para poder te instigar a ter alguma coisa assim é maravilhoso. Enfim, não perde tempo, corra atrás do que você goste e não se culpe por não ter achado ainda. Tudo bem, tudo bem, faz parte. Só não deixe de correr atrás, não se desmotive. Logo você vai achar e você vai ver que é a melhor sensação do mundo ter um melhor amigo com o seu trabalho. Então é isso pessoal, espero que tenham se divertido. Claro, eu tenho um dado sorriso 2. Opa, foi meio sério hoje, não sei se vocês gostaram. Ficou uma coisa meio assim, nossa Fred, que coisa mais séria, não é mesmo? E hoje foi meio sério mesmo, eu não sei se esse vídeo ficou bom, espero que sim. Como é que eu vou saber? Não se esquece de deixar um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que daí tá, tá inscrito porque gosta de mim. Dê o like porque o vídeo tá bom. São informações e sinais que fazem a gente entender o que vocês estão sentindo. Tá bom? Um grande beijo, não se esqueça, claro, não se esqueça dos meus livros, estão todos na descrição. Você pode ir lá, Fred, eu queria conhecer esse trabalho como livro, principalmente Coragem de Coração, que é o meu último livro. Tá bom? Tenho 7, sim, 7 livros, sou muito descolado. E amo o que eu faço, tá bom? Então, prestigie o meu trabalho, caso você sinta vontade de fazê-lo e goste de ler. Tá na descrição. Não deixa também de seguir no Instagram, que é onde a gente tá mais próximo. Espero que você tenha gostado desse vídeo diferente, talvez um pouco mais sério. Não sei se vocês gostam de coisas sérias, talvez sim, talvez não. Mas a vida às vezes é séria e a gente tem que amadurecer também, infelizmente. Tchau. Tchau.